Equipamentos adaptados foram usados pelos alunos do PEAMA para a simulação do ski cross country, modalidade esportiva praticada na neve, que faz parte do programa dos Jogos Olímpicos de Inverno. O workshop realizado no Parque da Uva foi uma iniciativa da Confederação Brasileira de Desporto na Neve, em conjunto com o Comitê Paralímpico Brasileiro. A ideia é apresentar as modalidades de inverno, e hoje a gente tem aqui três opções, o ski cross country sentado, em pé, ou em pé para os deficientes visuais, então a ideia é apresentar as modalidades que existem e ver quem se interessa, enfim, provar um pouquinho desses esportes, que é possível também, apesar da gente não ter neve, é possível ser praticado aqui no Brasil de uma forma adaptada desses skis com rodinha, ou essas cadeiras com rodões que vocês estão vendo aqui. O PEAMA sempre teve essa característica, um dos nossos objetivos é o acesso ao esporte, então acesso ao esporte na neve ficou mais charmoso ainda, né, a gente não tem essa modalidade. Então, quando a Confederação nos procurou, a gente aceitou de pronto, porque era mais uma experiência, mais uma vivência. O objetivo da Confederação é outro, mas o nosso é que eles vivenciam, que eles experimentem uma modalidade diferente. Participaram cerca de 50 alunos do PEAMA com deficiência física e visual. Nelson Luiz, que tem deficiência visual total, praticou o esqui com o roller e teve auxílio da guia Camila para se equilibrar. Uma experiência nova, que quando eu enxergava, eu conhecia mais o esqui de gelo. Esse daqui eu nunca cheguei a conhecer de rodinha. Mas está sendo uma nova experiência, mais uma experiência de vida. Com a minha guia, aqui ao lado, eu apoiando nela, até eu me adaptar, está sendo fácil. Ariel usou essa cadeira com rodas pequenas e dois bastões para se locomover. Ele, que pratica lançamento de peso, dardo e disco, além de corrida em cadeira de rodas, teve um pouco de dificuldade na experiência do esqui sem neve. Mesmo assim, achou o desafio interessante. É a primeira vez que eu estou tentando e é bem cansativo. Exige bastante do tronco para poder virar e faz um esforço pesado. É um projeto muito bacana, uma vivência muito importante que hoje nós trazemos para o nosso programa do PEAMA. Com vários voluntários e professores aqui acompanhando esse trabalho. É uma vivência muito importante.